Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Bonini e eu sou a Jéssica. Sejam bem-vindos ao nosso AP 32B. Essa é a Mel, essa é a Anne e o nosso Receitas com Amor de hoje está extremamente especial. Na verdade é o Receitinhas com Amor. E nós temos aqui as nossas personalidades do YouTube, Jéssica e as gêmeas, né meu amor? E a tia está muito feliz de fazer essa receitinha aqui com vocês. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro vocês vão se inscrever lá no canal da Jéssica depois desse vídeo, porque a gente está num chá de bonecas e a gente gravou, a Jéssica gravou lá no canal dela todo o processo do chá, que está muito, muito fofo e a gente aproveitou para gravar essa receitinha aqui. E a receita de hoje, a gente vai fazer uma receita muito fácil, né Jéssica? Muito fácil. E muito gostosa. Muito assim, é um mousse de morango com chocolate. Então agora as meninas estão sendo seguradas aqui pelo Louro José. As mãos. Ninguém vai cair nesse vídeo. Ninguém vai cair, podem ficar tranquilas. E agora a gente vai até tirar ela, tadinha, porque a Jéssica não deixava aqui em cima, né? Porque elas vão querer comer tudo. Depois elas só vão experimentar esse docinho maravilhoso. Então continue assistindo esse vídeo, já se inscreve aqui, não deixe de deixar o seu like, porque esse vídeo merece muitos likes. Agora a gente vai passar os ingredientes da receita para vocês. Duas barras de chocolate derretida com uma caixinha de creme de leite, um potinho de iogurte natural, uma lata de leite condensado, um saquinho de suco em pó de morango e uma lata de creme de leite. Como vocês viram, são pouquíssimos ingredientes, então é super fácil de fazer, né Jéssica? É. No chá de boneca. Dá até para fazer com crianças, porque é bem facinho, não vai no fogo. É. Se você aí não tem muita habilidade com receita... Ai, queimou o ovo! As crianças, adultos também, que dá super certo. Então é muito fácil. A gente não vai usar o fogo apenas no micro-ondas, tá bom? Então agora a gente vai colocar no liquidificador o leite condensado. O leite condensado, que é uma delícia. O iogurte natural. Gente, esse iogurte tem que ser natural por conta do azedinho dele. Não pode ser nenhum com gosto, mesmo que seja de morango, tá? Porque senão ele vai ficar muito doce. Então ele dá uma acidez para o nosso doce. Agora a gente vai colocar o creme de leite. O creme de leite. E aí, por último, a gente vai colocar o suco. Vocês podem comprar qual vocês quiserem. E você pode também, não só de morango, mas vocês podem fazer de outros sabores. De maracujá também fica muito gostoso, de limão, né, Gé? Então você pode fazer qual você quiser. Mas o de morango, como é mais fofinho, a gente vai fazer o de morango. E é porque eu sou suspeita para falar com o que eu amo de morango. É uma sensação bem gostosa. É, fica bem delicioso por conta do chocolate. Então você pode fazer um sabor que combine com o chocolate. Agora a gente vai bater tudo isso no liquidificador. É bem difícil, vocês estão vendo, né, gente? E aí daqui a pouco a gente volta aqui. Prontinho, a gente já bateu. E agora a gente vai colocar nesse refratário. E assim, gente, se você não quiser colocar nada em cima, fica tipo um bananinho, né, Gé? E ele já tá na consistência, né? É, ele já tá na consistência bem certinho. Então, você ficou uma delícia. É, eu amo. Aí você coloca na geladeira, quanto mais gelado ficar, gente, mais gostoso fica. E também, se você for fazer algum evento, alguma coisa, você pode colocar em potinhos, entendeu? Não precisa nem estar bem doar. Isso daqui é mais para um churrasco, algo assim. Agora, se você quiser deixar uma coisa bem fofinha, você faz num copinho, fica lindo também. Agora, depois que a gente colocou aqui nesse refratário, ou até mesmo nos copinhos, a gente vai pegar o nosso chocolate que a gente derreteu, aquelas duas barrinhas de 190 gramas que vende no mercado. E aí a gente vai mexer com o creme de leite. Misturar com o creme de leite. Aquela caixinha mesmo de creme de leite não tem a necessidade de ser aquela de latinha. Mas pode ser, porque a de latinha vem mais. A gente colocou meia caixinha em cada barrinha, né? Isso, é meia caixinha. Porque é duas barrinhas, uma latinha de creme de leite. Então a gente colocou metade e metade em cada uma. A intenção era as meninas mexerem, por isso que já está pronto aqui, que a gente tentou, mas não deu muito certo. Mas não tem problema. Então agora a gente vai só depositar o chocolate aqui em cima. Só que o que eu sempre falo é para não apertar o chocolate. Como o chocolate fica mais belinho, você vai depositando aos poucos e vai fazendo assim. Porque ele é mais pesado que o mousse, né? Agora a gente vai colocando com a colher. Pode ir derramando assim, né? Pode, né? Mas com bastante cuidado. Com bastante carinho, né, gente? Porque a gente sempre faz para alguma pessoa que a gente gosta muito. Então a gente tem que pensar isso. Ó, tá vendo? Como ele está molinho. Temos bebês falando no fundo. Que loucura. Que dia. Gente, olha que fácil. E depois vocês podem também decorar com morango em cima. Quiser colocar granulado também, coloca granulado. Vai depender da sua festa aí. E agora a gente vai colocar na geladeira por mais ou menos umas 3 ou 4 horas. E é o que eu falei. Se você quiser deixar de um dia para o outro, pode deixar. Porque quanto mais geladinho fica, melhor. Só que a gente sempre indica colocar um papel alumínio, né? Em volta, em cima dele. Porque senão fica com aquele gosto de geladeira aí. E não fica muito legal, né? Então é isso. Ficou pronto o nosso docinho. Olha que simples, gente. Muito fácil. E muito gostoso também. Olha o final do nosso vídeo. Oi, que fofura. Fala se está gostoso. Deixa eu dar um pouquinho com ela. Vamos ver se elas gostaram da nossa receita. Ai, que fofura. E aí? Está aprovado? Gostou? E você, gostou? Está até com bigodes. Então vamos dar tchau para o vídeo. Não esqueça de se inscrever. Curtir essa fofura que foi esse vídeo. E corre lá no canal da Gé para ver o nosso chá de bonecas que ficou muito, muito, muito fofo. E se inscreve no canal dela, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.